O município foi contemplado através do CETASC, que é a Secretaria do Estado de Assistência Social, onde o estado, através do governador Mauro Mendes, está disponibilizando alguns cursos para os municípios, para os 141 municípios do estado de Mato Grosso. A Altaraguaia, então, foi contemplada com quatro cursos, cursos muito importantes, muito relevantes, que com certeza vai fazer a diferença na vida dessas pessoas que se dispuserem a fazer a sua inscrição e está fazendo o curso. Esse curso, nós temos, então, quatro cursos. Três cursos serão administrados pelo SENAC e um curso será administrado pelo SENAI. Nós temos aí o curso de Assistente Administrativo, nós temos o curso de Libras e nós temos o curso de Preparo de Torta e de Bolo, que esses três cursos serão administrados pelo SENAC e nós temos também o curso de Eletricista Industrial. O curso de Eletricista Industrial, ele será, então, administrado pelo SENAI. As inscrições, elas são feitas no CRAS e o período dessas inscrições se iniciou no dia de hoje e vai até dia 3 de março. E, Vitória, todas as pessoas estão aptas a se inscrever para participar dos cursos? Bom, esses quatro cursos, eles serão exclusivamente para os beneficiários do SER Família Emergencial, que também é um programa do Governo do Estado. Então, nós temos aí 80 vagas para esses cursos ao total, onde eles serão voltados exclusivamente, uma normativa do Governo do Estado, no qual nós precisamos atender aquelas famílias que foram contempladas com o SER Família Emergencial. Se não contemplar todas as vagas nesses cursos, aí sim nós iremos atender as outras pessoas que fazem parte dos outros programas sociais, como o Bolsa Família, como Feijão no Fogo, né? E outras pessoas que queiram, que tenham interesse dentro do município. Mas lembrando que esses três cursos, Assistente Administrativo, Libras, Preparo de Torta e de Bolo, e de Eletricista Industrial, ele será exclusivamente voltado para aqueles que recebem o SER Família Emergencial. E as documentações necessárias para se inscrever? Os documentos são documentos essenciais. CPF, RG, TID de Eleitor, comprovantes de endereço, declaração de escolaridade, né? E o número do NIS. A pessoa, ela precisa ter, então, o seu cadastro único. E esse curso, ele vai ser administrado no período da noite. Então, nós comunicamos aí a todos os beneficiários do SER Família Emergencial, que tenha interesse, né, que de uma certa forma é obrigatório realizar cursos, né? Porque agora o Estado, ele vai estar cobrando, já que ele está disponibilizando cursos de capacitação, de aprendizado para os beneficiários do programa SER Família, ele também vai cobrar essa relação de quem está fazendo sim ou não os cursos que o Estado está encaminhando para os municípios, né? Então, as pessoas que têm o SER Família, né, a gente pede que procure, né, com antecedência, né, porque são 20 vagas para cada curso, que procure o CRAS para, então, estar fazendo, né, o curso estar se capacitando. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.